Deixa a saudade bater De andar fazendo uma nega Como eu cansa de sofrer Seu vigário já me disse Confirmou seu sacristão Querer bem é uma tolice Homem já nasceu sem coração Estou vendo que é verdade Mas espero a ocasião Pois a dor desta saudade Vai ter forra como não Deixa a saudade bater Que esse nego vai se arrepender De andar fazendo uma nega Como eu cansa de sofrer Deixa a saudade bater Que esse nego vai se arrepender De andar fazendo uma nega Como eu cansa de sofrer Seu vigário já me disse Confirmou seu sacristão Querer bem é uma tolice Homem já nasceu sem coração Estou vendo que é verdade Mas espero a ocasião Pois a dor desta saudade Vai ter forra como não Deixa a saudade bater Que esse nego vai se arrepender De andar fazendo uma nega Como eu cansa de sofrer Deixa a saudade bater Que esse nego vai se arrepender De andar fazendo uma neguinha Como eu cansa de sofrer Como eu cansa de sofrer Estinha de sofrer Se inscreva no canal Fui Se inscreva no canal Obrigado.